E é isso aí, ó. A ambulância, o processo que vocês estão vendo aí, galera, ó. O pessoal está aqui, ó. E o tempo que eu falar aqui, ó. Secretaria, ó. Não sei se você vai procurar. O primeiro Bom dia, ó. No município, no município. Aqui no município. Aqui no município. Aqui no município. Aqui no município. Esporte é vida, saúde é alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas E viva a vida com harmonia Vamos que vamos nessa galera Liga aí, a corrente da vitória Acenda a luz da esperança Meu Brasil e brasileiros, eu te amo Meu coração vem de abarelo Bahia, nossa terra mais Estamos aqui Campeonato da FF Sub-20 Partido inaugural aqui Do Grupo 1, no estádio Municipal de Camarçari, nominado Antônio Ferreira Lopes 1 para Camarçari, esse zero para o time Tucana As remoções da contenda aqui, beleza pura No tapete verde do municipal Tem Camarçari da Bahia, também do Brasil Aqui falta para o time Do Camarçari, que já marcou pelo gol Está com a vantagem aqui no primeiro tempo Falta aqui para as quebradas da ponte esquerda, número 9 Da equipe do Camarçariense Barreira sendo formada ali para os jogadores do time do Canaã Que fez uma excelente campanha na Copinha De São Paulo Sendo o melhor time de base Sub-20 do futebol da Bahia Com certeza foi o Canaã Agora iniciando a nova jornada Do Bahia no Sub-20 Quarta zaga ali da equipe do Canaã Mas se ali foi Tocou no atacante da equipe do Camarçariense É tiro de meta para a zaga do time azul e branco do Canaã Esporte a vida, saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas E viva a vida e a comunhão Vamos que vamos nessa galera Liga aí a corrente da vitória Sem dúvida a esperança Meu Brasil, abraço de livros, eu te amo Meu coração vem de Valera Bahia, nossa terra Estádio, o municipal Antônio Meira Lopes De Camarçari, Bahia, Brasil Vai, vai, vem Que dor, que dor Vou pegar também aqui a galera Esporte a vida, saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas E viva a vida com harmonia Vamos que vamos nessa galera Liga aí a corrente da vitória Senta a esperança Para Camarçariense Certo Para o time do Canaã Aqui no primeiro tempo Senta a esperança A CIDADE NO BRASIL 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 DEIXOIs A CIDADE NO BRASIL VIVA A VIVA A VIDA CRITADE NO BRASIL UZÃiten VIVA A VIDA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL